Opa! Logou, hein? Logou? Vixe! A porra menor! Oh! 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 Ah, e tem uns corno mandando bomba de fumaça aqui, ó. Já vou reportar, já. Mas, mano, se você tá mandando bomba de fumaça, é porque você é nerdola. Sim. Nossa, olha o tanto de gente no servidouza. Olha o tanto de gente no servidor. Caralho, já começou com 1.200 players, que isso? 37 de ping. Mano, isso é liso, hein? Tem, sei lá, 3 bilhões de pessoas online e eu tô com 30 de ping. É um rosto de boa, né? É. Tá ligado, né, Charlles? Jogo de verdade, né? Jogo de verdade. 1.4k de gente, ó, um caiu. Não, relaxou? Ah, mano, que isso, cara? Eu tava em 92 na fila, carregou a topa 1.043 na fila. PUNK! Nossa, a Nair pegou uma stack. A stack aqui da direita. É só pegar flechinha de pala que minha mãe não tá dando dano, velho. Pô, peguei livro 10, viu? Informação, reward. Um exercício, duas mil cargos e três diferentes. Vou bater minha vara aqui. Eu tô na adventurismo, nossa, que coisa é isso na adventurismo. Não, bebê, 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 bebê? Ah, não! Ah, não acredito! Porra! Porra! Ah, mas pra querer ser o primeiro, viado? Eu vou ter que fazer... Vou botar curtinho, calma. Fica aí, fica aí, fica aí. Volta, volta no quê, volta no quê, volta no quê, volta no quê. Pronto, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vou parar. Vai, vai, vai pro norte ali no quê, vai pro norte ali no quê. Todo mundo, velho. Pra que andar primeiro, mano? Volta, 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 volta! Ai! Vai se foder, mano. Vai tomando... Sério mesmo, vai se foder, mano. Vai tomar no meio do soço. Vai pro reto mesmo. Pra jogar assim já fala já, que eu já vou pra outra PT. Vem lá, passou? Quer ajuda? Vai! Tá bom, tu volta pro norte, joga pro norte. Vou tirar o fio pra tu, vai. Almen vai vindo em mim. Vai, pode vindo, pode vindo, pode vindo, pode vindo. Pode vindo, pode vindo, rápido, vem rápido agora, vem rápido agora, vem rápido agora. Passa pro seu, passa pro seu, não cobre, eu vou... Ah, ele morreu, cara. Um cara aqui. Ai, sim, 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 porra. Eu saí da tua tela, cara? Ai... Eu saí da tua tela? Tu tá com gesso no pé? Tu tá com gesso no pé? Olha aí, pô, olha aí. O que que tu fez, mano? Tava na minha tela, meu Deus do céu. Ele tá com gesso no pé, rapaziada. O Adem botou um pedaço de peda no pé dele. Não é possível, meu irmão. Vira, vó, 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 vó. Um, dois, três, puxa. Ah, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, vem todo mundo, vem todo mundo do bó. Ó, contornais demith alder, pára de bater, pára. Um, dois, três, segura, segura, segura. Vem barco pradamn, pessoal. Segura, 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 segura... Tá, contornais demith almo uncertain. Para de bater, pára, no três ó. Um, dois, três. Volta Notti, volta Notti agora. Vá, Notti, vá, Notti, vá, Notti. Vá, Notti, maluçu, vá, Notti, maluçu. Vá, Notti! Vai, Notti. Você tá diferente, você já não é mais o mesmo Ué, ué, você é no passado, Valdir Isso daqui, moleque, esquisito Eu tô contigo na balada aí, ó Eu vou te ensinar como é que beija, mano Queima ou não queima? Queima! Salve, meus queridos Ficou interessado em jogar o Hadzot? Atualmente é o maior servidor retro PVP Neste exato momento com 2.578 players online O novo servidor do Hadz, o Ascension, abriu agora dia 20 do 6 Ficou interessado? Bora jogar! O link tá aqui na descrição Tchau Tchau